O projeto foi criado no ano passado e agora está sendo retomado para a realização do segundo encontro FUNEC de inovação, que irá reunir todas as ideias brilhantes para uma mesma causa, aperfeiçoar os serviços. Porque o mercado hoje exige isso. Qualquer empresa, qualquer setor onde pessoas trabalham, se não tiver uma inovação, se não tiver uma condição de alguma coisa diferente, algo mais do que simplesmente um trabalho do dia a dia, as empresas estão fadadas ao insucesso. Então é absolutamente necessário a inovação. O cliente está cada vez mais informado, cada vez mais exigente. Então a empresa tem que estar antenada, inovando para atender a esse mercado. E essa etapa chega bem inovadora. Ela chega já administrada por uma equipe que é composta pelo presidente, com o professor Hernani, e por mais quatro membros. O professor João, que é o vice-diretor da Jairo Grossi, o professor Florentino, o professor Ebert e a Suelen, que é lá da área da saúde. A primeira etapa desenvolvida no último ano foi recheada de grandes ideias. Foi um sucesso total, 2016, porque foi muito em cima da hora. As coisas aconteceram muito rápido. Na verdade, veio de um anseio do professor Eugênio e do professor Antônio, falando o seguinte, não, a gente tem que desenvolver alguma atividade para movimentar os setores da instituição, seja os acadêmicos, seja os administrativos. Mas foram excelentes os resultados. Em todas as áreas de estudo da instituição, teve algum projeto de inovação, teve alguma coisa. E uma das coisas que a gente percebeu, pôde perceber, é que a maior parte desses projetos tudo convergia para a internet, ou seja, a necessidade de interconectar as pessoas. Nessa segunda etapa, os organizadores pretendem reunir as propostas inovadoras em um livro, para difundir a ideia por todo o país e inspirar outras empresas e instituições de educação, onde também será comemorado o aniversário de um ano da UNEC-TV. A gente espera que a partir dessa segunda edição agora, da qual eu passo a fazer parte dessa equipe, que vai estar coordenando os trabalhos, apresentar novas ideias, ideias bastante relevantes para a instituição em termos de inovação. Tendo esses trabalhos conosco e a gente tendo essas pessoas também agregado, nós vamos ter um grande encontro em setembro, porque vai ser aniversário da TV também, vai fazer um ano e a gente vai promover uma grande festa. E aí a gente vai colocar essas duas coisas, a inovação da UNEC e a TV. A gente acha que vai ser um show. Legenda Adriana Zanotto